Qual que você acha que é o maior diferencial, o fator principal do Cicero Costa? Por ter passado ali tantos campeões e com certeza está surgindo muitos outros que também estão passando ali. O que você acha que ele tem de diferente? Eu acho que o treino na época era muito forte, né? Que era o Leandro, os Miao e os caras vieram de baixo também, né? Eu acho que é até pior do que eu passei, mas eles persistiram e tanto é que são campeões mundiais hoje. Acho que isso é essencial de não desistir, manter o foco, saber onde quer chegar. Acho que isso é essencial. Mas o que eu digo, o Cicero, o que você acha que dele foi diferente com os atletas? Porque o Leandro, por exemplo, ele foi aluno dele de branca, né? Desde branca a preta, né? Então, com o mestre Cicero, a gente treinava junto, mas quem passava o treino mesmo era o Leandro para a gente, né? Era o Leandro que era o nosso professor na época, né? Quando não era o Leandro, era o Tiago Barros. Aí com o Cicero, a gente só treinava junto, mas era o meu mestre, né? Mas a gente não tinha tanta... A gente não treinava muito junto, né? Quem dava aula mesmo para mim era o Leandro. Aí quando não era o Leandro, era o Tiago Barros, na época, né? Entendi. Então o Leandro passava posição, tudo isso? Isso, passava o que a gente ia fazer e tal. Corrigia vocês? Ele que foi o meu mestre ali naquela época, na verdade, né? Leandro que estava sempre ali com ele, né? Do lado dele, treinando, aprendendo. Se não, também me ensinaram, mas não tanto quanto o Leandro, né? Entendi, entendi. E como que era a rotina de vocês, assim, do treino? Como que era o treino? Bom, o treino era... O Leandro chegava... Na verdade, todo dia era guerra, né? O Leandro gostava muito de rola e eu também, tipo... Desde criança, eu já sempre gostei só de fazer mais spas, né? Mais rola. E o Leandro também gostava disso, aí deu certo. E eu falei, nossa, eu amava quando ele puxava o treino. Porque aí chegava, vamos, vou fazer 10 de 10 hoje. Aí tinha um dia que ele falou, vamos fazer 10 de 8. Vamos fazer específico e tal. Só de, tipo, fazendo força, fazendo luto, né? Eu acho que isso que era o diferencial dele, que a gente fazia muito rola e ele tinha muito gás. Era difícil acompanhar ele, mas eu tentava. Acho que esse era o diferencial aí do Leandro, né? Ele treinava sempre com os caras mais duros para evoluir, né? Todo dia. Foi uma coisa que ele evoluiu demais, né? Então era mais rola do que técnica, assim? A gente fazia técnica também. Na verdade, começava na técnica, né? O mestre Cícero falava para a gente fazer as técnicas livres. A gente ficava ali fazendo a livre. Aí, quando o Leandro chegava, aí já começava a porrada. Na verdade, o Leandro só chegava na hora do rolo, né? Aí ele já casava, separava os grupos e a porrada comia. Daquele jeito, né? Daquele jeito. E o Roland também, a respeito das competições, assim, né? Que você também, já de criança, você veio muito para o Rio, que o brasileiro é muito lado da CBJJ. Qual foi o seu primeiro? Foi de amarela? Qual foi a faixa? Então, eu lutei na branca primeiro. Um campeonato, assim, de bairro. Do meu bairro. Aí eu estava... Acho que eu tinha um mês de treino. Aí eu fui competir. Aí eu fiquei normal, não fiquei nervoso. Lutei bem, consegui finalizar as três lutas. Aí eu falei, caraca, ganhei a medalha de ouro. Fiquei felizão. Aí foi só subindo, foi aumentando a vontade de competir. Eu falei, caramba, é legal competir. E isso com um mês. Aí depois eu voltei, treinei mais um pouco. Aí eu lutei o campeonato amazonense, que já é um campeonato mais difícil, né? Aí eu fui lá também, eu consegui ser campeão. Finalizar as três lutas. Aí o meu professor começou a ver, caraca, moleque, é bom, né? Aí eu vou botar aí no brasileiro, que era no Rio de Janeiro. Aí ele conseguiu a passagem para mim, um mês. Aí algumas pessoas me ajudaram ali, né? Na inscrição, na hospedagem. Aí eu fui campeão brasileiro no primeiro ano. Acho que eu tinha uns três meses de jogo. Eu fiz três lutas. Eu era finalizador. Eu gostava de finalizar. Aí eu finalizei as três lutas. No quê? Então a primeira foi no Armlock. Eu era bom de Armlock, né? Eu chamava para guardar o Armlock e o Triângulo. Eu tenho três campeonatos seguidos, assim, então. Aí não parou mais. Aí eu fiquei um bom tempo sem perder. Eu já vim perder na faixa azul. Aí eu fiquei na amarela, laranja, verde, sem se perder. Mas ficou invicto, vários anos, então. Aí na azul que eu vim, já começava a perder. Mas em Manaus é que se eu... Em Manaus, isso. Aí depois eu... Eu fui cinco vezes campeão brasileiro. Aí depois eu não viajei mais para o total brasileiro no Rio. Aí você voltou para Manaus, né? Isso. De roxa, né? Não, aí era de azul já. Mas de azul. Aí eu fiquei um tempo... Aí eu... Foi de roxa que eu fui para São Paulo, né? Que eu vim para São Paulo. Mas aí a Marronha Preta você voltou para pegar com o seu... Aí então. Aí eu fiquei dois anos direto aqui em São Paulo. Aí eu voltei para a minha cidade natal. Foi quando separou, né? O Leandro, da... Brother Roja e Cicero Costa, né? Aí eu voltei. Aí eu fiquei treinando o Mestre Pina. Aí eu peguei a faixa Marronha Preta, fui lá e depois voltei de novo para São Paulo. Dua da da da... Dua da da da... Dua da... Dua